Nosso programa, ele continua e hoje eu trago um amigo especial, que é o Ricardo Janotti. Então, ele vai conversar com a gente agora, né, pra poder falar a sua experiência de empreendedor, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos e os desafios. E eu não sabia que você tinha somente seis anos aqui, rapaz. É, bem pouco tempo, mas muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa. Estou muito feliz de poder participar nesse momento. Que legal, eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. E mais que isso, eu gostaria, assim, o pessoal de casa entender, né, quem é o Ricardo Janotti. Então, a gente sabe a sua formação é em ciências contábeis, né? Bacana, e como é que surgiu esse interesse de ser empreendedor? Então, isso é uma coisa que já vem desde pequeno. É da família? É, a minha mãe me ensinou muito isso. Sério? Que legal. Como? É, ela sempre empreendeu, né? Num momento da vida, ela foi um pouco forçada a fazer isso. Ah, tá. Nas dificuldades, ela criou empresa ou negócios mesmo pra poder sustentar a família? Ela, em primeiro momento, ela criou aquilo que você acaba de falar aí, sustentar a família, né? E partindo daí, ela percebeu essa desenvoltura. Eu sempre acompanhei pequenininho, né? Então, fui crescendo com essa ideia. Que legal. Mas qual foi o seu primeiro negócio, assim, de criança, você lembra? Alguma coisa que você... É muito interessante, porque o meu primeiro negócio foi bem... foi como criança mesmo. Eu vendia doces. Sério, rapaz. Eu dividia o doce e cobrava um custo maior. É, eu comprava, eu ia no depósito grande, comprava os doces e vendia. Esse foi o meu início como empreendedor. Caramba, que legal. Então, quando eu fiz a contabilidade, conversando com um dos professores, eu descobri que eu já sabia contabilizar desde pequenininho, mas nem entendia o que era esse processo, né? Mas, exatamente é o ponto que a gente vai falar, sobre o processo, né? Como se eu montar uma empresa. Então, o que você achou desse processo no Brasil e aqui nos Estados Unidos? É interessante, porque existem diferenças e algumas são grandes, né? Principalmente o processo de burocracia, para você abrir uma empresa, para você fechar uma empresa. Então, quem aí está nos assistindo que já teve essa oportunidade, entende o que eu estou falando. Aqui nos Estados Unidos é bem mais fácil, né? Você abrir uma empresa, você encerrar uma empresa, o processo... Mesmo sendo imigrante, o processo já veio como investidor. Mesmo você sendo imigrante, o processo é o mesmo. Aí mudam alguns processos, né? Sendo imigrante, a gente vai falar daqui a pouco, né? As oportunidades que o país oferece, que comparando com o Brasil, né? São oportunidades bem mais viáveis, né? Para você colocar em prática aquilo que você tem na sua mente. Às vezes você tem o desejo de colocar para fora como empreendedor. Interessante. Não, interessante porque aqui tem pessoas que abrem somente com passaporte. É isso mesmo? Aqui nos Estados Unidos? Você... Eu não sou um consultor de abertura de empresas, mas nós temos especialistas. São os chamados despachantes, né? Despachantes, né? Então podem, as pessoas de casa aí, quem está assistindo, pode procurar um profissional. Mas a facilidade é grande de você abrir uma empresa aqui e você dar sequência. Ah, então por isso que é importante, né? Então, assim, você vai pensar em empreender em outro país. Por exemplo, você precisa ter um consultor, alguém que entenda de imigração, né? Junto, para poder... Isso é muito importante, né? E eu sei que o programa aqui, ele sempre tem dado aí algumas dicas de profissionais. Exato. Que são importantes. O SBR News com o Paulo Sérgio aí, de segunda a sexta-feira, aí a propaganda. Não, mas é verdade. O Paulo, ele tem aí a... O SBR News, durante a semana. É, e tem uns advogados, né? Também que, às vezes, as pessoas querem... Que participam do programa, exatamente. Que querem fazer alguma coisa bem feita, ela tem que ter em mente que ela precisa procurar um profissional para ajudar. Exatamente, porque se faz só pelo desejo de querer fazer, muitas vezes, você leva mais tempo, ou de repente... Você leva mais tempo, você perde, às vezes, dinheiro, você, às vezes, nem consegue concluir concluir aquele projeto que poderia dar certo. Ah, verdade. Agora, fala pra gente aqui, então, qual foi o maior desafio que você encontrou aqui nos Estados Unidos para poder montar um negócio? Então, acho que um grande desafio para um imigrante é a língua, né? Então, uma vez que você tem o domínio da língua, você tem pessoas qualificadas do seu lado, né? Pra abertura de empresa, pra busca de um negócio... Conhece o mercado, né? Conhecer o mercado, né? Então, essa dificuldade, ela passa a se tornar uma facilidade. Interessante. Passa a trabalhar do seu lado. Ah, bacana. E qual foi o primeiro negócio que você abriu aqui? Porque hoje você tem, lá no Brasil, a... A Beta Motors. A Beta Motors. E aqui você tem a New York Pizza Patrol, né? É, nós começamos com o New York Pizza Patrol, foi o primeiro business. Depois, nós iniciamos há um ano atrás, nós compramos uma companhia, uma bakery, é uma fábrica de pães e doces gluten-free, New Grains. Bacana. E nesse ano que passou, agora no final do ano, nós compramos o Terra Mia e juntamos. O New York se juntou com a Delicato. Delicato, que interessante. E agora nós estamos formando o Delicato Pizza, no mesmo local do Terra Mia. Que legal. E agora, como é que você administrar esses três negócios ao mesmo tempo? Apesar que parece ser do ramo alimentício, mas são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, isso são um dos pontos, eu até separei, se você me permite. Ou, claro, a vontade aí. Alguns tópicos que nós não podemos relacionar, né? Por prioridades ou por desafios e colocar de forma numérica para cada pessoa, porque isso pode variar. Exato. Mas um dos tópicos é a gestão de pessoas, né? É você ter pessoas qualificadas para te ajudar na administração desses business. Quando você não encontra pessoa qualificada, a sua responsabilidade é... Aumenta, né? Para qualificar a pessoa, né? É, e às vezes é difícil você tomar conta de várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, hoje eu tenho o meu filho, que a maioria das pessoas conhecem no New York Pizza, o Leonardo. Mas na Bankery, em Provo, nós temos uma gerente também, que trabalha abaixo do meu filho, mas que cuida de todo o operacional, né? E aí isso dá uma flexibilidade para eu poder estar cuidando de todos. Tipo, manejados, né? Agora, assim, hoje, não sua prioridade, né? Mas sua preocupação nos negócios é no mais recente ou no mais antigo? Como é que acontece isso? Com certeza é para o mais recente, né? Que é a Delicato Pizza. Então, a gente está estruturando esse novo business. Então, a gente está trabalhando com essa questão da gestão de pessoas. E dá uma cara, né? É, qualificando as pessoas para ficar mais tranquilo. Ah, legal. Agora, o pessoal de casa quer saber, o pessoal que está assistindo a gente aqui em Utah, tem alguma promoção para quem está assistindo o programa hoje? Ah, vamos fazer uma promoção especial, com certeza. Olha só, na Delicato e tanto no New York, nós já temos a promoção. De segunda a quinta, você compra duas pizzas e ganha uma pizza doce. Ah, que legal. Então, você vai ganhar essa pizza. Certo. Agora, vamos fazer uma promoção para a Delicato? Vamos lá. Delicato Pizza. Então, de segunda a quinta, né? Não podemos juntar as promoções, mas todo mundo vai ter 10% de desconto. Eu sei que está assistindo aí, então, que está nessa região de Orem aqui em Utah, já sabe, né? Então, Delicato tem esse desconto de 10%. Isso, na próxima semana, de segunda a quinta, né? E vamos fazer mais. Vamos fazer isso no New York também? Opa, sim. Então, pronto. New York Pizza, que já tem todos os clientes lá, mas pode vir, procura o... Nós temos um novo manager também abaixo do meu filho, que é o Jared. Ah, bacana. Pode ir. O Jared, então procura o Jared. Então, quem está assistindo pode mencionar. Pode mencionar. Essa promoção aqui, pessoal, da USBR TV, a família, né? Nossa família, para poder curtir também esses negócios. Muito obrigado, porque é muito importante a gente apoiar a nossa comunidade brasileira aqui e os investidores, que é muito importante também. Agora, eu quero dizer para você, qual uma dica você daria para a pessoa que está lá no Brasil e, de repente, está pensando em investir em uma coisa aqui nos Estados Unidos? Então, a primeira coisa é o que o Paulo, ele mostra. Ele tem aí o profissional dele qualificado para assessorar essas pessoas. Então, ela precisa buscar um profissional qualificado. Primeiro passo. Primeiro passo. Ela precisa ter uma estrutura que esse profissional, ele vai orientar. Vem conhecer o lugar. Isso é importante, né? Vem aqui conhecer onde você quer, de repente, abrir alguma coisa, se desenvolver profissionalmente. Aqui nos Estados Unidos, qual estado você acha que as pessoas teriam mais facilidade? Porque cada estado é diferente, né? Eu não tenho tanta experiência, mas eu tenho ouvido aí. A Califórnia é o primeiro vale do silício, mas já ouvi que o TAR já se fala em segundo vale do silício. Interessante. Uma economia crescente, um governo que incentiva as companhias a virem para cá. Então, o TAR, nós temos que puxar para esse lado. Nós estamos aqui. Quer investir? Vem para o TAR. E a oportunidade está muito grande aqui. Ah, que bacana. Isso é muito legal. Então, agora eu quero deixar o meu agradecimento, tá bom? Por esse tempo que você realmente dispôs aqui. E eu quero agradecer você em casa aí que está acompanhando a gente. Não esqueça de baixar o seu aplicativo da USBR TV para ter toda a nossa programação na palma da sua mão. E antes de nós terminarmos, gostaria que você pudesse passar os seus contatos pessoais, de suas redes sociais, que o pessoal tiver alguma dúvida, de repente, conhecer mais sobre os negócios que você tem aqui no Brasil. Quer dizer, nos Estados Unidos e também lá no Brasil. Legal. Bom, eu sou o Ricardo Janotti. Nós temos o New York Pizza Patrol em Draper. Nós temos aí na mídia social, o Facebook e o Instagram, o New Grains. New Grains é uma companhia que está se desenvolvendo bastante pela busca de alimento saudável. Tem o website, tem o Facebook, tem o Instagram também. E agora a Delicato Pizza, né? Pode chegar até ela através do terramiapizza.com, né? Mas vai ser o próximo passo a essa transição de nome. Então vai ser delicatopizza.com. E com certeza estou à disposição. O que você falou é a coisa mais importante, a comunidade se ajudar, se apoiar. E você tem feito isso muito bem. Parabéns. E eu espero estar agradando o nosso povo e contribuindo para a economia americana, que isso é inconsciente. Eu acho que a gente tem que vir para esse país para continuar ajudando a manter a ordem, a economia crescente. Exatamente. E assim todo mundo vive mais feliz. E aí E aí E aí E aí